Oi, a gente tá voltando aqui com o nosso casalzinho lindo, né? Que a gente tá fazendo aqui com o modelo Maria Flor e eu tô trazendo devagar aqui no canal todas essas roupinhas. Já trouxe aqui o sapatinho, né? Desse casal. Já trouxe a calça, não. A calça a gente vai trazer em breve. Mas já trouxe também essa blusa, que é a mesma base do vestido da Anne. Essa blusa, ela fica perfeitinha no corpo da Maria Flor, né? Que é esse corpo que a gente usou pra fazer o casalzinho da Anne e do Gilbert. Então, essa blusinha tem no vídeo anterior, vocês podem procurar aí no canal, que é a mesma base do vestido da Anne, que eu também já trouxe a pontuação pra vocês. Então, essa blusa, ela fica perfeitinha. A calça eu vou trazer, é o próximo vídeo, né? Depois desse aqui, que eu tô mostrando pra vocês. Vou trazer também o vídeo dessa calça aqui com o suspensório, que já fica junto, né? O colete também, vou trazer o vídeo pra vocês desse colete aqui. Ele é um colete super simples também de fazer. E da boina. Então, devagar eu tô trazendo pra vocês todas as roupinhas aqui, o sapatinho. A gente já tem aí no canal, então, aos poucos eu vou trazendo aqui a pontuação pra quem, né, que estiver fazendo esse casal e não adquiriu ainda o PDF. A boina também é uma boina super simples, rápida, e ela encaixa perfeitamente na cabeça do bonequinho. Que pode ser uma boina pra esse personagem, ou uma outra boina, né, que você queira customizar mesmo pra uma bonequinha menininha, tá bom? A Anne, ela ficou linda. Ela tem esse chapéu, né, que em breve eu vou trazer o passo a passo pra vocês aqui. Esse arco de flores. E essa bermudinha que a gente vai fazer no vídeo de hoje. O vestido já tá no vídeo anterior. O avental também, né? Então, quem já tá acompanhando, sabe que a pontuação dessa calcinha que está com ela já tem aí no canal. A gente tá fazendo, já fez, né, o vestido tanto dela quanto da Alice no País das Maravilhas. Já fizemos também a pontuação deste avental, que ele foi feito com um ponto relevo, né? Então, toda essa roupinha, todas essas ideias, né, porque além da roupinha, eu vou dando outras ideias, outras coisas que a gente pode estar fazendo, pode estar aproveitando e adaptando nas receitas. Tem aí no canal também, tem o sapatinho, que o sapatinho dele e o dela são com a mesma pontuação, né, porque o corpinho base é o mesmo, né? E essa calcinha, né, como se fosse uma bermudinha, que ela está usando. E eu também vou colocar na Alice, no País das Maravilhas, essa calcinha, que é o que a gente vai fazer hoje aqui no canal, tá? Trazendo essa pontuação, que é uma pontuação bem rápida, é uma calcinha bem fácil de fazer, uma bermuda, né? Bem fácil de fazer, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, o nosso casalzinho tá ficando pronto, né? E as roupinhas também, e eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Pra gravar aqui os vídeos, eu fiz uma nova Maria Flor, mas essa ficou bem pequitita, coisa mais lindinha do mundo. Ela ficou muito bonitinha, ela foi feita com agulha 1,25 e o fio Camila 1000. Por ser um fio mais fino, né, uma agulha mais fina, ela ficou mais firme. Não sei se de repente eu apertei mais o ponto, mas só de movimentar assim, ela sustenta os movimentos, né? Então, ela levanta o bracinho, se levantar o bracinho, o bracinho dela não desce, fica em pézinho. As perninhas também, ela ficou mais firme e ficou toda durinha. Coisa mais linda do mundo. Tá, eu nem medi ainda, mas eu acho que ela tá com aproximadamente uns 23, 24 centímetros. Tá bem bonitinha, tá? Bem firme, e ela ficou muito delicada. Então, essa bonequinha aqui, que é o modelo Maria Flor, eu vou customizar como a personagem Alice no País das Maravilhas. Tá bom? Vou fazer uma roupinha toda inspirada na personagem Alice, que é uma roupinha muito parecida com a da Anne, tá? Então, fizemos o vestidinho, o sapatinho eu fiz igual, fizemos o avental, e tá faltando aquele shortinho, né? Aquela calcinha que parece um shortinho, tá bom? Essa calcinha, tipo um shortinho, que nós vamos fazer hoje aqui no vídeo. Pra esse modelinho, que eu usei fio Camila Mil e agulha 1,25, eu também vou usar na roupa o fio Camila Mil e agulha 1,25. Lembrando que para o modelo com linha Anne, eu usei agulha 1,75 e fio Anne, e pra essa aqui eu tô usando um fio mais fininho, né? Fio Camila Mil e agulha 1,25, tá bom? Mas você pode usar o fio de sua preferência, a agulha de sua preferência, lembrando que o fio que utilizar na roupa, utilize também no corpo. Então, pra iniciar essa bermudinha, a gente vai fazer uma sequência de 64 correntinhas. Depois dessas 64 correntinhas, a gente vai fechar em círculo. E vai preencher cada uma delas com pontos baixos. Então, vai dar um total de 64 pontos baixos. Quem adquiriu o pdf, viu que tem um erro lá no pdf, que eu coloco 64 correntinhas preenchendo com 65 pontos altos, ou com 65 pontos baixos. Logo, vê que tem um erro de digitação, tá? Já me desculpa, né? Pra quem tem o pdf da roupinha, são 64 correntinhas e 64 pontos baixos. Então, fecha em círculo, preencha com 64 pontos baixos, tá? Por toda a volta. Na carreira de número 2, vamos fazer também 64 pontos baixos, ok? Vai ficar bem bonitinho. Já na carreira 3, a gente começa com a pontuação em ponto alto. E aí, a gente faz duas correntinhas pra igualar a altura, tá? Então, na carreira de número 3, fizemos duas correntinhas pra iniciar o trabalho com pontos altos. E aí, a gente faz um ponto alto, uma correntinha e um, pula um ponto de base e faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base e faz um ponto alto. A gente vai fazer assim, falhadinho, porque depois a gente vai passar uma correntinha nessa cintura, né? Uma cordinha pra amarrar na cintura. Então, vamos fazer por toda a volta assim. Uma correntinha, um ponto alto, mas pulando um ponto de base, tá? Vai ficar um total de 64 pontos da mesma forma, né? Porque é uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto, pulando um ponto de base, tá? Então, vamos fazer assim por toda a extensão, tá bom? Por toda a extensão, vamos fazer assim. Na carreira de número 4, ela vai ficar assim. Na carreira de número 4, a gente inicia com 3 correntinhas e vamos fazer 64 pontos altos por toda a volta. Então, é um ponto alto na correntinha e um ponto alto no ponto alto anterior. Então, vai dar um total de 64 pontos altos por toda a volta aí na carreira de número 3, ou de número 4. E a gente vai fazer 64 pontos altos até a carreira de número 9. A gente vai fazer essa sequência. Quando chega no final, a gente fecha com um ponto baixíssimo e inicia uma nova carreira, tá? Toda a volta até a carreira 9, com 64 pontos altos. Tá? Ó, aqui a gente vai fechar, ó, como eu falei. Ao término de cada carreira, quando a gente chegar aqui... Opa, cadê o ponto? Pegou, pega, opa, tá escapulindo aqui, ó. A gente vai fechar com um ponto baixíssimo, ó, aqui. Fecha com um ponto baixíssimo. Inicia a nova carreira com 3 correntinhas e mais 64 pontos altos. Vamos fazer até a carreira 9, tá? Assim. Na carreira 10, ó, já tá assim, tá vendo? Na carreira 10, a gente vai fazer 3 correntinhas. 3 correntinhas. Uma sequência de 32 pontos altos. 32, tá? 32 pontos altos. A gente vai fazer essa sequência. De 32. Tá? E ao final desses 32 pontos, a gente não vai terminar a carreira. Vai pular os outros 32 pontos que tem. E vai fechar em círculo, assim, com ponto baixíssimo. Porque a gente vai fazer a primeira perna dessa bermudinha. E vamos fazer até a carreira 16, assim. Com 32 pontos baixos, né? Ou 32 pontos altos. Fechando sempre em círculo pra fazer essa primeira perna, né? Da bermudinha, tá? Então, vamos fazer assim até a carreira de número 16. Na carreira de número 17, a gente vai fazer uma carreirinha de pontos baixos. E depois, pontinho picô pra fechar a carreirinha. Então, olha lá, ó. Fiz até a carreira 16. A 17, com pontinho baixo, com pontinho picô na ponta. Mas é de sua preferência. Depois, a gente vai botar um cordãozinho aqui pra fechar. Do outro lado, vamos fazer igual. Depois, na cintura também, colocar um cordãozinho. Aqui também, a gente vai fazer a mesma pontuação. Tá? E aí, depois, fazendo uma correntinha. Eu vou fazer uma correntinha pra cintura de 120 correntinhas. E pra cada perna, uma correntinha de 60 correntinhas. Tá? Então, a gente faz assim. E a bermudinha já está pronta. Essa é a bermudinha que eu vou usar tanto na N, quanto na Alice, no País das Maravilhas. Tá bom? Então, é só fazer uma correntinha de 60 pras perninhas. E de 120, lá pra cima, vai ficar uma bermudinha franzidinha, bem bonitinha, pra essas personagens que a gente está fazendo. Ou até outros personagens que vocês queiram fazer. Tá bom? Então, ela fica assim, ó. Um pouquinho mais compridinha que o vestido. Fica bem bonitinha. E é o que eu estou usando aqui. Tanto nesse modelinho, quanto no outro. Depois é só continuar aqui a perninha. Pode deixar mais curtinha também. Né? De acordo com a preferência de vocês. Eu vou colocar o bracinho aqui nela, que não coloquei ainda. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau.